A gente ouve todo dia as pessoas falando sobre a importância da democracia. Mas você sabe o que é democracia? A gente te explica. Um governo do povo, pelo povo e para o povo. Essa é uma definição famosa de democracia do presidente norte-americano Abraham Lincoln, e é lá do século XIX. Democracia é um regime de governo em que o povo elege os seus representantes pelo meio do voto. Mas não é só isso. Não tem como falar de democracia sem a gente lembrar de princípios básicos como liberdade humana e direitos individuais. Eleito pela maioria, o governo tem que representar toda a população, e não só quem o elegeu. Olha só uma listinha para te ajudar a identificar uma democracia. Você se pergunta, tem respeito às minorias? Tem liberdade de expressão? Direito de voto? Eleições livres? A garantia de acesso à informação existe? E as instituições são fortes? E a gente não pode esquecer de que numa democracia é preciso respeitar a divisão de poderes executivo, legislativo e judiciário. A Constituição de 1988, que a gente chama de Constituição Cidadã, reafirma a democracia como regime de governo no Brasil. Respeitar e lutar pela preservação dessa democracia é obrigação do poder legislativo e de todos os cidadãos e cidadãs. Não existe democracia sem parlamento. E não existe parlamento sem a participação popular. Quer saber mais sobre o funcionamento do Legislativo Mineiro? Acesse o portal da Assembleia, www.almg.gov.br.